Olá pessoal, nesse vídeo irei mostrar para vocês minha cozinha modulada da marca REN, modelo Emily. Estávamos à procura de uma cozinha no estilo provençal. Orçamos com lojas de armários sob medida, mas os valores ficaram acima do que pretendíamos pagar. Então comecei a pesquisar no YouTube e também no Instagram pela página House 7. Foi por meio dessas pesquisas que achei e gostei do modelo Emily da marca REN. Entramos no site da REN e lá pude no programinha da página fazer um projeto da nossa cozinha. Sabendo quais módulos precisaria para montá-la, fechei a compra pelo site Madeira e Madeira. Contratamos um montador para fazer a montagem da cozinha. Do lado esquerdo compramos também os tampos na cor naturale, que fazem parte da opção da cozinha Emily. Apenas na parte molhada colocamos granito na cor café. Gostei muito dos armários, pois tenho a opção de fixá-los na parede, podendo deixar na altura que desejávamos. As partes internas são espaçosas e a qualidade me agradou muito. A parte aérea, logo acima do cooktop, provavelmente colocaremos mais um módulo junto com o depurador, pois percebemos que sobrou espaço para isso. Acho que a cozinha é o coração de uma casa, pois nós passamos bastante tempo nela. Amo cozinhar e sentar à mesa após o preparo de uma refeição. Bater um papo gostoso me faz feliz e aproxima ainda mais todos da nossa família e também aqueles que passarem em nosso lar para uma visita. Espero que tenham gostado, deixe o seu curtir e compartilhe com aqueles que também adoram ver uma cozinha. Tchau para vocês!